Ai, gente. Pai! Pai, pode vir que eu arrumei aqui. Vem, vem. Ah, Lubinho, não vem baruxar meu coleto não, hein, Lubinho. A gente vai trabalhar agora, Lubinho. Senta aí, pai. Ah, Lubinho, a gente vai trabalhar, Lubinho. Poxa. Senta aí, enquadra aí, pai. Na câmera aí, tá direitinho? Bom dia. Tá bem, pai? Não ouvi nada. Deixa eu falar uma coisa. Lubinho, puxa, Lubinho. A gente vai trabalhar, Lubinho. Um pouquinho aqui. Entendeu, Lubinho? Vai, Lubinho. Deixa eu falar uma coisa, pai. Ô, Lubinho, ó. Gente, Lubinho, a gente vai trabalhar um pouquinho, Lubinho. Tá bem aqui de bom dia? Ai, filho da puta. Vai, Lubinho. Tá fedendo, Lubinho. Ai, gente. Ué, peraí. Bota ele pra descer, pai. Vem, vem. Lubinho, vem. Senão a gente não vai conseguir trabalhar hoje. Desce, desce. Vai, vai. Vai, bota, vai. Vai, bota, vai. Lubinho. Ai, Lubinho. Vai, desce, desce. Vai, Lubinho. Desce. Vai, Lubinho. Desce. Vai, Lubinho. Desce. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Vai, bota. Vai. Fica aí. Não vem mais, não. Não vai agarrar mais, não. Vem, pai. Lubinho, fica aí. Ih, Lubinho, sujou minha calça pantalona toda, ó. Fica aí, Lubinho. Descerca. Pode deixar ele, pai. Vem. Vem, pai. Se ele aparecer, eu não vou pagar direitos de margem dele, não. Vem, normal. Eu, hein. Vem, normal. Porque se tu faz movimento brusco, o Lobinho vem atrás. Aí, ó. Vem ele de mansinho. Tu tá bem, Lubinho? A gente pode? Porque o negócio é importante, Lubinho, pra gente. Tá bom? Deixa eu te... O pai vai fazer carinho aqui. Pronto. O pai faz carinho. Pronto. O pai faz carinho. Pronto. Agora vai pra lá. Vai pra lá, filho. Ai, que coisa linda do pai. Que coisa linda do pai, cara. Que coisa linda do pai, cara. Lobinho. Lubinho, a gente tem que trabalhar, Lubinho. Gente, é uma luta aqui, ó. Ai, vocês do YouTube ainda perguntam se a gente que chama o Lobinho pra gravar, não. Às vezes é ele que chama a gente, entendeu? Tendo que entregar uma publicidade aqui e tá o Lobinho aqui, ó. É ele que chama a gente, entendeu? É ele que chama a gente. Ai, minha pantalona, Lubinho. É ele que chama a gente. Tá aí, Lubinho, minha pantalona. Vem, vem, Lubinho. Ai, gente. Aí, gente. Ai. Ai. Desceu, pai? Foi. Ai, pai. Vem que eu já arrumei. Vem, vem, vem. Ai, senta aqui, ó. Senta aqui que hoje é o nosso dia. Vai. O que foi, Wallace? O que foi? Senta aí, ó. É o seguinte, vem, mas pra cá. Vem, mas pra cá. O contratante mandou esse produto aqui pra gente pra poder divulgar. Se der bom, ele já vai fazer o pagamento agora. Tá? Vou botar o texto aqui. Tu só me acompanha, tá? Tô precisando mesmo. Deixa eu botar aqui, tá? Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Tá? Deixa eu botar aqui direitinho. Vou botar aqui o texto. Vamos lá. Vamos lá. Fala, negada! Como coisa boa, a gente sempre mostra aqui. Hoje eu vim trazer um produtinho pra vocês maravilhoso. Que tá ajudando muita gente. Inclusive meu pai. Que só consegue dormir após usar essa pomada na hemorroida dele. É um trabalho maravilhoso. É uma pomada maravilhosa. O que que foi, pai? O que que foi? O que é isso aqui, gente? O que é negócio de hemorroida é essa? É um produto. É uma pomada. Eu não sei, mas posso falar que eu que tenho hemorroida? Não é, tá no texto que o senhor que tem, pai. Mas tá no texto que esse texto, você não me avisou nada sobre isso, rapaz. Eu não sei se eu tô falando agora. É esse produto aqui. Não, não, não. É uma pomada que eu quero indicar pra vocês. Meu pai indica essa pomada pra vocês. É uma pomada que ameniza a dor da hemorroida dele. Mas eu não tenho hemorroida não, quem não, rapaz? Qual é a pomada que tu usa, pai? Eu não uso pomada nenhuma, Wallace. Eu não uso pomada nenhuma o quê, pai? E você fala que eu uso essa pomada pra passar a hemorroida? Eu não tenho hemorroida, Wallace. O contratante colocou. Gente, é essa pomadinha aqui, ó. Meu pai usa essa pomada. Ele super recomenda. Não, 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 não. É uma pomada maravilhosa. Gente, eu não tenho hemorroida nenhuma, não. É uma pomada maravilhosa. E só isso deixa ele descansar tranquilo. Ô, pai, o que que é isso, pai? Opa, isso é uma publicidade, pai. Não, não, assim não. Que assim não quer, pai? O que outros que tem? Eu não. O que outros que tem? Isso é uma publicidade. O que que o pessoal vai pensar, cara? O que o pessoal vai pensar o quê? Eu não tenho hemorroida aqui, não sei o quê. Ué, mas o que que é isso? O senhor tá usando essa pomada pra melhorar. Quer melhorar o quê, cara? Essa pomada aqui que o senhor tá usando. Gente, é o seguinte. É uma pomada maravilhosa que é amenizador da hemorroida do meu pai. Compre essa pomada pra ajudar. Wallace, o que é, pai? Wallace, o que é, pai? O tá no papel. Tá no briefing. O que que esse dano de briefing é esse, rapaz? Tá no briefing, pai? O que o senhor tem hemorroida? O que é, pai? É uma pomada muito barata. Meu pai compre essa pomada por R$6,99. O que que é, Wallace? Eu não vou filmar nada não, não vou filmar nada não. Gente, para de graça. Não vou não, não vou não. Para de graça o quê? Para de bobeira. Dá doido, rapaz.